Fala galera, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo galera E nesse vídeo aqui galera, eu vou fazer meu segundo vídeo de divulgação de liga Porque eu tô tentando ajudar a galera que não tem liga Procurar uma liga boa aí, que tão perto de pegar os seguintes jogadores João Mata, Pirlo e Modric Então, tô tentando ajudar vocês galera E quero que vocês ajudem a liga que eu estou divulgando Pra vocês, é, tentar pegar os jogadores Então, essa é minha segunda liga que eu vou divulgar aqui no meu canal galera É uma liga muito boa Então, se você quer participar galera, pegar o Pirlo galera Eles tão perto de pegar o jogador Pirlo aí O verão 90, o Pirlo vai até o verão 95 Dá 3 de marcação para o time todo, isso ajuda muito a aumentar o overall Então, eles tão recrutando a galera aí para jogar na liga deles Então, vou mostrar pra vocês aqui o histórico da liga deles Então, como você pode ver aí, ó Pirlo tem 14 mil gols aí Falta, pra chegar 25k é rapidão se tiver uma galera que joga bem aí, né Então, manda convite aí galera Vou mostrar pra vocês aqui de novo, aqui à frente O nome aqui é Invicto, bota na barra de pesquisa aí Eles estão na classificação 10.829 galera Eles jogam torneio aí diariamente, liga versus liga Então, é só você mandar convite galera Escreve Invictus, todo minúsculo aí E manda convite galera, eles estarão aceitando Então, vou mostrar pra vocês o histórico novamente aqui Como você pode ver, tem 14 mil gols aqui E agora eu vou mostrar os times dos ADM galera Tem acho que 5 ou 6 ADM, se eu não me engano Então, vamos aqui começar Vamos começar aqui com o dono Time com 104 de GER galera Que legal, olha isso Tem aqui o Davi Luiz aí Tem o Rossi Tem aí o Colimã João Mata Chevelons Rodrigues Hazard Que dá 2 de overall para o time todo Que legal Então, como você pode ver O time dele é 104 de GER Um salve pra ti, Fabio Então, vamos aqui para o próximo aqui Que é um ADM né galera Tem aqui o Mato Grosso 00 Ele tem aqui um time com 100 de GER galera Tem aqui o Gris, uma Morata Rodrigues Matite Tem aqui o Hazard também Tem vários jogadores Bonucci aqui É jogador de transferência O Baile aqui, né O último de jogador de comunidade, né Que foi lançado nesta semana Vamos ver aqui o próximo Que é o Medeiros galera Ele também é ADM da Liga aí Tem um time de GER 100 Galera, que legal Tem o Bonucci aqui também Tem o Collier Ele é o último evento que saiu também Lacazette Hazard Que legal galera Eu só estou falando aqui os jogadores Que são mais em destaque Que eu vejo que é mais legal Aqui tem o Manovas galera Tem dois Dá dois marcações para o time todo aí Muito legal Tem esse jogador Tem aqui o Elex O Hazard Hazard não, desculpa O Gris Malacazette Que legal Esse é o único time Que eu não vi o Hazard aqui Mas é um time muito bom Tem um GER de 102 Muito legal Então galera Um salve para todos vocês aí ADMs da Liga E o dono Então galera Se vocês querem participar galera Manda convite para essa Liga Estarão recrutando aí Então Muito legal Gostei da ideia Então Vou ficando por aqui galera Espero que você tenha gostado Se você gostou galera Comenta aí Compartilha Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau